A CIDADE NO BRASIL Mami give me a wristband Mami give me a wristband Mami give me my wristband 等一下 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 我把这里稍微录一下 这里是在墨西哥的一个轮路 巴哈 UNSCANADA附近 O que é isso? Eu vou fazer um lugar para você fazer um lugar. Ah? 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 棒 Ah? 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 É muito ruim Jetsky é ruim Nós estamos morrendo aqui Aqui é muito caro Aqui é o segundo lugar É uma casa Uma casa O segundo lugar